Galera, um dos grandes objetivos aqui do meu canal é ajudar pessoas pobres a mudarem de vida, conseguir sair da pobreza, conseguir enriquecer, mas no fundo a gente sabe que muita gente nunca vai ficar milionário e hoje eu quero falar sobre isso com vocês. Hoje em dia tem muito canal sensacionalista aí galera, que tenta fazer as pessoas de besta na verdade. Se você fizer isso você vai ficar milionário, se você comprar esse curso você vai ficar milionário. Isso aí é papo boi dormir né galera, então vamos lá. A gente sabe que é muito difícil uma pessoa que ganha dois mil, três mil reais por mês ficar milionária. É impossível? Não, é possível, mas é difícil. A pessoa tem que trabalhar pra caramba, investir pra caramba, tem que economizar pra caramba, mas o mais importante é ter que ter muita calma, porque isso aí não vai acontecer da noite pro dia. Pra você ficar milionário vai demorar aí uns 10, 20 anos. Então esse vídeo aqui é pra falar assim, eu vou te prometer que você vai ficar milionário? Não. Eu não posso prometer que você vai ficar milionário, que você vai comprar uma BMW, que você vai ter uma mansão, os caramba. Mas sabe o que eu posso te prometer galera? Que você pode mudar de vida. Que você pode deixar de ter essa vida miserenta aí que não consegue fazer porcaria nenhum. Sabe aquele negócio de você sair na rua, você passa na frente do McDonald's, não tem dinheiro nem pra comprar porcaria de hambúrguer? Galera, isso eu consigo resolver na tua vida e eu posso prometer pra você. Talvez com o meu canal você não vai ficar milionário, mas eu posso garantir que você vai conseguir ter uma vida mais digna, uma vida mais bem aproveitada, mais qualidade de vida, sair das dívidas, sair dessa pobreza miserável que você tem, comprar tua casa, comprar teu carro, poder viajar, poder passear, poder comer num restaurante quando você quiser. Isso eu garanto que eu consigo fazer pra você. Eu não conheço nenhuma pessoa super milionária, sabe? Não ando com muita gente rica pra caramba galera, mas eu conheço várias pessoas que mesmo não sendo rica pra caramba, tem uma vida da hora, tem uma vida que consegue curtir. E se a gente conseguir melhorar a tua vida, pra mim já valeu a pena mesmo que você não fique milionário. Galera, eu nunca recebi mensagem de alguém falando Duda, graças ao seu vídeo eu fiquei rico. Duda, graças aos seus vídeos eu fiquei milionário. Mas eu recebo todo dia, todo dia, te falo com a maior sinceridade do coração galera. Todo dia no direct do Instagram, em comentário, e-mail, de gente falando que a vida da pessoa tá mudando. Isso pra mim já tá, é do caramba meu, pra mim já matou, é isso. Gente que saiu das dívidas, gente que conseguiu quitar tudo que devia do cartão de crédito. Gente que comprou casa toda hora, gente me falando, Duda comprei minha casa. Gente que quitou a casa. Gente que tá viajando e falando, cara, graças às dicas do seu canal, eu tô viajando, tô aqui no Nordeste. Esse dia eu recebi a mensagem do cara, mandou a foto com a família dele lá no Nordeste. E por que que eu tô falando isso? Porque tem gente que coloca uma meta tão difícil, não consegue nunca alcançar e desiste. Eu tô vendo que eu não vou ficar milionário nunca, então eu vou torrar tudo o meu dinheiro e que se lasque. Não! Pode ser que você não fique milionário. Pode ser que você olhe pra tua conta e você pense, cara, vai faltar muito pra eu comprar minha mansão no Alphaville. Mas mudar de vida é fácil e é possível. Eu garanto pra você que dá. Só que aí você tem que ir por partes, porque tem gente que fica pensando... É exatamente esse exemplo, galera. Isso é muito comum na mente das pessoas. Ah, velho, eu ganhei dois pau e meio, mano. Não dá, não vou ser rico nunca. Que se lasque, vou gastar tudo mesmo. Vou torrar, porque eu nunca vou ser rico. Cara, mas você consegue ter uma vida melhor. E lembrando, pode ser que você fique milionário um dia, mas tem que ter calma, persistência e paciência. Mas não põe um limite tão grande que você não se desanima. Vão por partes, quer ver? Vão fechar uma primeira meta pra você aqui, e isso eu garanto que eu consigo te ajudar. Quitar suas dívidas. Quitar suas dívidas não é impossível. Ficar milionário pode ser que seja impossível. Mas quitar essas desgraças dessas dívidas aí que tá te ferrando tua vida, tirando tua paz, isso é mais próximo da realidade possível. Então essa pode ser uma meta boa pra você colocar. Ah, eu quero quitar minhas dívidas. Conseguiu? Quitou? Vamos pra segunda meta. Qual que é? Montar uma reserva de emergência, uma grana pra você ter salvo lá, pra acontecer... Se acontecer alguma desgraça, você vai resolver. Você já tem? Não. Então isso é uma meta antes de você querer ficar milionário, entendeu? Não queira... Tipo, imagina que tem uma escada aqui, ó, galera. Você não consegue com um passo só já chegar lá no 18º degrau. É um de cada vez, velho. Só que se você quer alcançar lá em cima sem passar por etapas, você não vai conseguir nunca e não vai subir nenhum degrau nunca. Então, segunda meta. Vamos montar uma reserva de emergência? Isso vai te ajudar a viver em paz. Sabe aquele cagaço que pobre tem? Tem um monte de meme na internet, inclusive, sabe? Tipo assim, caiu o salário, hoje eu não tenho nada pra gastar. Uhul, aí quebra a máquina de lavar. Uhul, hoje eu não tenho nada pra pagar, aqui tem tudo. Aí estoura a correia dentada do carro. A reserva de emergência te ajuda a não viver nesse cagaço de ficar sempre com medo de acontecer alguma coisa. Eu tô ferrado com isso acontecer porque eu não tenho dinheiro. Cara, isso é uma meta que é fácil pra você conquistar. Muito mais fácil do que ficar milionário. Conseguiu montar? Vamos pra próxima. Qual que é a próxima? Eliminar a porcaria do cartão de crédito. Duda, mas eu amo cartão de crédito. Tá, mas se você não sabe usar essa desgraça, galera, eu bato de frente com o canal que for aqui no YouTube. Eu falo pra você odiar cartão de crédito. Não, mas dane-se. Não, mas é que lá eu consigo ter benefício, parceiro. Dane-se, velho. Cara, 88% das dívidas no Brasil é por causa do cartão de crédito. Então eu falo, eu odeio cartão de crédito. Até que... Mas eu nunca vou poder usar quando você aprender a criatura. Oxi, mano. Queima esse cartão. Sabe por que que eu falo? Eu fico nervoso, galera. Sabe por quê? Porque todo mundo vem com esse argumento idiota. Não, cartão de crédito é só saber usar. É, 88% dos brasileiros acham que sabem e tá ferrado. Então queima essa desgraça e quando você tiver dinheiro, quando você usar o cartão, não porque você não tem dinheiro. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre isso. Se você tá usando o cartão de crédito porque você não tem dinheiro pra pagar, tá errado, velho. Quebra essa desgraça. Por que que eu tô falando? Porque é outra meta pra você alcançar. Não depender mais de cartão. Você pode ter cartão porque você quer ganhar milha, porque você quer ganhar ponto. Eu uso o cartão. Mas eu não dependo de cartão de crédito, entende? Então isso tem que ser um nível de conquista na tua vida. Quando você estiver pronto e aprender a usar cartão, você começa a usar. Se não, queima todos. Porque eu não quero que você faça parte da estatística de cada 10 mais... 9 tá ferrado por causa do cartão de crédito. Tá? Então, aí, beleza. Conseguiu? Não dependo mais de cartão? Consigo pagar todas as minhas contas sem ter que usar limite? Que maravilha, velho. Então, vamos começar a investir. Cara, não tem nenhuma pessoa melhor... O último estágio não é ser rico ou ser milionário? Não tem nenhum milionário que não investe dinheiro, galera. Eu não conheço nenhuma pessoa rica que não invista dinheiro. Esse vai ser o próximo passo pra você. A partir de agora, que tem minhas dívidas, não dependo mais de limite, não dependo mais de empréstimo, já tem minhas reservas, vamos começar a investir pra ver teu patrimônio crescer. E isso vai ser maravilhoso. Você percebe o que eu tô falando? Talvez não dê pra você ficar milionário agora, mas dá pra você ir subindo degrau por degrau e quando você coloca uma meta menos complicada e impossível, você se anima mais porque você vê que você tá alcançando o que você tá planejando. Aí alguém pode dizer, ah, Duda, mas eu queria mesmo é ter uma grana boa pra deixar pra minha família se acontecer alguma coisa, sabe? Tipo 300 mil, 400 mil. Isso a gente consegue resolver com o seguro de vida da Asus, por exemplo, que eu sempre divulgo aqui no canal. A Asus tem seguro a partir de 5 reais por mês e isso não vai nem fazer muita diferença no seu orçamento. Mas se acontecer alguma desgraça com a tua família, vai ficar uma grana boa pra eles. Talvez pra você juntar 300, 400 mil, vai demorar muitos anos, mas com um seguro que custa baratinho, você consegue deixar uma grana boa dessa pra tua família caso precisem, caso aconteça uma desgraça. Faz uma simulação aqui no link da descrição, não demora nem 3 minutos, beleza? Então, galera, pode ser que eu não consiga fazer você ficar milionário? Pode, mas eu garanto que eu consigo fazer você mudar de vida. Uma vida que você tem tua casa própria, que tem seu próprio carro, que você consegue viajar, passear e comer, isso eu garanto que eu consigo resolver na tua vida. E uma vida sem ostentação, porque ostentação é coisa de gente tonta, galera. Já falei. Ficar se exibindo com coisa cara e com coisa pra que os outros... Nossa, olha que caro que ele... É ser besta, galera. Queira ser feliz, você e tua família. Vou deixar aqui, tem uma playlist chamada Não Seja Bull, que é uma série de aulas sobre como você usar melhor o seu dinheiro pra conquistar isso que eu tô falando. É de graça, você vê uma por dia, tua vida vai mudar. E eu tenho certeza que daqui a alguns meses vai ser uma mensagem tua que eu vou receber falando Duda, minha vida tá mudando. Tamo junto, galera. Valeu!